Fala galera, e aí, beleza? Aqui é o Dre e tô na área. Então, eu fiquei agora em uma dúvida cruel, cara. Uma dúvida muito cruel porque depois que virou o evento eu tava juntando lá um gold, juntei 5 mil, né? Juntei 5k de gold e, bom, eu não sei mais o que fazer. Porque, tipo, eu juntei 5 mil e fui aqui no look draw e consegui 40 desse aqui, tá? Consegui mais de 40, devo ter um em 50, 51, por aí assim, ainda não vi. E eu não sei em quem eu troco. Eu já tenho o garpe, o ace, e eu preciso de um garpe, de um ace, pra botar eles no mais 5. Ou eu posso pegar um Akainu ou um Aokiji, né? Posso pegar um deles também, mas eu não tenho um... não sei quem. Então, eu vou ler aqui com vocês um pouco das habilidades dele, tá? Eu vou ler um pouco do que eu entendo de inglês, tá? Eu posso estar errando. E, caralho, só esse 240% aqui já... Já foi brabo, já. Deixa eu ver aqui quanto é o do... do ace. Ah, 204% também. Acho que a porcentagem deve ser a mesma, 204. É, a porcentagem é a mesma. É padrão por ataque. É, é padrão por ataque. Então, vamos lá, ó. A primeira habilidade do Aokiji é Ice World, né? Que ele faz um bapho gelado. Ele faz um bapho gelado? Pretty cool. E forma tipo uma espada de gelo, tá? E dá dano. 102% de dano a um só inimigo. E ele tem chance de... 20% de chance dele ficar congelado. É, ficar congelado é interessante. Mas 20%, cara, é tão pouquinho. Tá. Agora ele dá um bapho gelado. Eu acho que é... Cool Brief é bapho gelado, né? Acho que sim. Dá um bapho gelado em todos os op... Dá um... Leral. Dá um bapho gelado, tá? No oponente. E causa 204% de dano... Aos inimigos... Em Roll. Roll significa reto, sabe? E dá um dano reto, assim. Tipo, pega em dois. Se tiver um na frente, pega no que tá na frente e no que tá atrás. Assim, mais fácil de dizer. E tem chance de congelar o primeiro inimigo em 50%. E o inimigo congelado... É, pode ser... Ah, tá. Quando o inimigo for congelado, o dano crítico nele é aumentado em 50%. Tipo, se ele tá congelado, ele pode levar mais crítico. Caralho. É bom, é bom. É. Nas habilidades, ele aumenta mil no ataque. Mais de dois... Mais de dois K no ataque. Caralho, bastante, hein? Três K ele aumenta. No três, ele aumenta a fúria. No quatro, ele aumenta a precisão. É. Que é até onde eu vou colocar ele. Depois, ele vai aumentando o sentido daqui tudinho. Aqui não é importante. Aqui é com quem ele tem... Com quem ele tem parceria. Quem é o bonde dele. A Dark Robin, o Smoker, o Garp, o Akainu e o Kizaru. Não é claro, né? Esses dois. No caso, eu tenho o Garp. Deles eu tenho o Garp, é. Bom. É bom. É. Tem um bom dano. Agora, vamos aqui para a Kainu. Inugami Guren. Ele cria uma onda... Uma onda de magma... Com... Cabeças de cachorro e presas. Com cabeças de cachorros com presas e garra, sei lá. É... E causa 92% de dano nos inimigos à frente. Sabe? Nos três inimigos à frente, ele causa isso de dano. E causa efeito de queimação, tá? Causa efeito de queimação, baseado em 30% do ataque. E aumenta o dano em quem foi atingido por 30%. Carai, que roubado! É tipo assim. Ele dá o ataque. Ele dá o ataque lá. E quem ficou queimado, recebe 30% a mais de dano. Ou seja, se ele está em primeiro, os próximos que forem atacando vão dar muito dano. Aí tem agora o Meteor Vulcano. Ele coloca os punhos para o alto. E joga um grande número de magma. Punhos de magmas. Que descem como chuva, atingindo o campo. E causa 98% de dano em todos os inimigos. E queima eles, tá? E causa dano baseado em 30% do ataque. E aumenta o dano. Faz o mesmo efeito do primeiro, só que agora esse é um ataque em área. Ele também aumenta 3K nos dois primeiros. E furo inicial e depois precisão. Acho que é o mesmo para todos. Agora a gente tem que ir se fragmentar. Ah, tem 40%. Posso conseguir ele no pub? Sabia não. Tá. O Kankainu tem com Kizaru. A Okiji, Sengoku e o Marco. Ou seja, com nenhum aqui que eu tenho. Droga. É. Cara. Pelo que eu li. O Akainu é bem mais roubado. Porque se ele queimar os bichão lá. Eu vou... O meu ataque é um lugar muito mais, cara. Então. Por enquanto. Eu vou escolher o Akainu. É, Akainu. Você foi o escolhido. E eu vou tirar aqui. E eu vou tirar a... A Vivi. É, Vivi. Não. Primeiro. Eu vou tirar. A Konish. Prontinho. E eu vou depois tirar. A Vivi. Pronto. Deixa eu tirar ela aqui, né. Lembrava que é o equipamento dela? Cara. Ela tem partida com o Brook, cara. O Brook nem existe. Ainda no jogo. Não sei se existe pata chata aqui. Que não tem como eu conseguir. Acura 55%. Tá aqui. É. Mas eu vou ficar com a Konish mesmo. Pra deixar um time bem ofensivo. E agora. Vou aqui no... Recycle. Parece que aqui eu posso recuperar tudinho, né. Parece que é assim. Ó. Aí eu recupero... As coisinhas que eu gastei aqui nela. Pronto. Se eu recuperei tudo, eu não sei. Então quando a gente vem aumentar aqui, ó. A Kainu, né. Vamos ver até que nível eu consigo colocar ele. Eu espero que até o 40. Ixi. 34. Caramba. Ixi. Então vamos aumentar aqui o promote dele. A Kainu de ataque. Mais o Kainu de ataque. A Kainu de ataque. A Kainu. Por pouco. Faltou só uns trocadinhos aqui pra eu não colocar ele no mais. Não já tem aqui, né. Então agora a gente vem aqui. Em Store. Pegue aqui. E dá um sumão de 10 bilhos. Vamos ver quem vem. Vamos ver. Se vai ser suficiente agora, né. Não. Não aqui. Recycle. Consegui. 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 Agora a gente vem aqui. A Kainu. Revoluí. 70 e 25 né parece que eu perdi ponto mas enfim porque eu botei ele tanque né para mexer nisso aqui para deixar ele mais forte vou colocar ele como dama não como tanque mas agora vamos para brincadeira aqui vou aumentar o hack dele ele vai ganhar mais 4% 4 é, tá de bônus bora cara vou deixar no 2 cara desse jeito ai não vou conseguir agora só consigo se eu tiver sorte o que é as aves só vai passar no 200 vamos ver se eu tenho sorte senão não vou conseguir aumentar ele ah, se vocês quiserem um vídeo sobre hack vocês me avisam ai, beleza? que ai eu vencer no tudinho qual é mano, já ta na hora de upar logo 184 de novo, não acredito que vai ser no final de novo opa, consegui agora olha a brincadeira de criança aqui 127 eu tava com 128 né um pouco de poder ele tá com 16 mil mas é por causa do level por causa do level que tá fraco ainda mas agora o time tá bom deixa eu ver aqui se o vídeo tá grande vixi, 12 minutos vou dar um ataque aqui só pra vocês verem formação vou ficar com um garfo pequeno com a canha no começo e vou deixar é, formação tá bom agente o corpo aqui eu ataco aqui ai, tudo 140 150 não cancela esses aqui vou atacar esse aqui de 130 vamos ver se vai tá não deu tanto dano quanto eu queria não não Minha cone já foi. Minha cone já foi de beijo. Vamos lá. Começa. Não! Um já foi. Um foi pro couro. Agora a outra já era. Agora vai ser uma disputa de garpe. Acho que eu venço essa por causa do fogo do meu. E consegui vencer. É, tá bom. Consegui. Pronto. Voltei pro 75. Onde eu posso comprar o bagulhinho aqui. Cadê? Tá, tá bom. Então eu vou parar o vídeo por aqui. Ele já tá grande. Já tá com 15 minutos. Tá? E eu não posso ficar cortando o vídeo. Porque tô com pouca memória no celular. Mas não esquece de deixar o like. De compartilhar o vídeo com a galera. Que tá na dúvida. Entra caindo. Ou a Okiji. Tá? E quem quiser saber um pouco do Akainu. Um pouco da Okiji também, né? E se inscrever no canal. Pra dar aquela moral, beleza? Tamo junto é nóis. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!